Música Bonito Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje pra gente jogar novamente de sobrevivente aqui no canal E debater um assunto um pouco... Como é que eu posso dizer assim, velho? Eu não tenho palavra pra explicar, mas... Por que todo mundo na comunidade de Dead by Daylight Odeia o Leatherface com todas as suas forças e seu ódio massivo Por um killer específico, mano? Por que todo mundo odeia ele, velho? Vou mostrar hoje no vídeo o quão fácil é lupar um Leatherface Não é difícil, eu sei que ele é um killer chato quando ele decide dar aquela camperada E eu acho que com certeza é muito por esse motivo Eu quero fazer um vídeo específico falando um pouco da comunidade E os seus ódios referentes a algumas coisas E o Leatherface com certeza vai estar incluído nesse tópico Mas hoje a gente vai fazer uma partidinha de sobrevivente Não tem nenhuma build específica nessa partida Mas é uma partida que... Mano, pensa no Leatherface que tomou uma canseira, cara E o cara não jogava mal, tá? O cara já tava com perquezinhas, metas e tudo mais ali Bom, então é isso Eu vou começar a fazer intros de vídeo Acho que nesse formato, na vertical aqui Falando com vocês diretamente, um pouco maior Depois eu vou mostrar ali os perquezinhos e tal Acho que eu vou começar a mudar um pouquinho em 2022 As minhas intros pra não ficar tão igual, tão maçante pro pessoal aí Fazer um pouquinho, umas coisas um pouco diferentes aí É sempre bom dar uma certa mudadinha, né? Bom, então é isso Fiquem com o vídeo Um grande abraço Não se esquece de se inscrever no canal Se você é novo e tá conhecendo o canal por este videozinho aqui Meu Deus, a dicção tá ruim hoje, velho Segue na Twitch, link na descrição Segue no Instagram pra gente trocar uma ideia Respondo todo mundo lá no Instagram Em privado, tá? Caso queira tirar uma duvidazinha comigo Grande abraço, pessoal Tudo de melhor sempre E Por que do ódio em cima do Leatherface, velho? Vamos lá Deixa eu pegar alguma coisa interessante O mapa que eu joguei agora é de Pig, hein? Nossa, achei que era o Legion, tá ligado? De novo, velho Mais um Leatherface É tu de novo, cara Agora tu traz o Rador na build, é isso? Pra que lado tu vai girar, mano? Aí, é foda Aí, complicou A gente sempre fica no topo da escada Ah, ok Não pegou esse hit Mas não pegou nunca esse hit, meu filho Eu tinha botado os dois pés lá do outro lado Pra qual lado que tu vai indo Vai girar pra cá? Vou bater Vamos pro carro agora Ou não? Desestiu de mim Esse hit ali não era pra ter pego, mano Mas tudo bem, vai Acho que eu tomei muita distância Pra pegar o Fast Vault Naquela janela Se virem aí que eu preciso Voltar pro meu GM, velho 5 GM ainda, pessoal É um boba Sem skin O pessoal tá jogando de boba Pra poder ganhar os 6.000 Shards, né? Eu acho Porque a Behavior disse que vai dar os Shards Vou ser o primeiro cara a terminar o primeiro GM, velho E olha que eu comecei isso aqui Depois com o Rup O check ainda existe? Parece que não Dá alguma coisa, cara Não vai pegar Tá bem Vamos lá Ok Paguei e joga bem Joguei bem também Ele tem bambusa de fato Eu não vi, cara Não, não tem Seu vagabundo Ele pulou de novo Pulou de novo Agora ele pega o M1 Não Desconfiou muito Jogou bem Looping em curto Não tem muito o que fazer Eu queria ter pegado a check de novo Mas É um looping curto Uma hora ele tem que pegar Tá ligado? Uma hora ele tem que take Vai pegar Pessoal 4 gen up Pessoal Pessoal Foi uma baita de uma chase longa, cara Vamos terminar pelo menos 2 gens aí Vai Bonitinho pra mim 2 gens Isso 1 2 gens Vai Isso 3 agora Vai Mais um Mais um Mais um Isso Meus garotos Assim que eu gosto Assim que eu gosto Caramba Tive que pegar uma chase com ele Aqui pro pessoal Poder engrenar na partida Eu que tinha feito O gerador do 5 ali Vamos lá no teu boom totem Vai Bora Ele bateu a serra, mano Ih, lá vem ele de novo Eu ainda não gastei a paleta a check, tá? Ah, não Deveria ter feito isso Eu vou só dar um DS nele, vai Vamos lá Desce de 2 horas Ele se sentia desafiado Aê Não, eu tava brincando Tava brincando Calma Caraca Bicho ignorante, cara Não sabe brincar, velho Eu vou ser bem escampado Por esse maluco aqui Tô quase vendo já Ah, e ainda deixei essa paleta ali Ele vem de costas agora Ah, te peguei Ah, ele me pegou Ah, e pulei Caguei, é a play 360 Não deu Vamos de face camp agora Meu Deus Meu Deus Leatherface Que isso, cara? Ah, e se fosse um boom totem de De unbreakable, hein De unbreakable, hein, velho Ia funcionar agora Ele tá vindo por fora Corre, né, galera Me levanta Sai, sai, sai Que ele quer meu toba Ele quer meu toba, velho E eu, ele tem que matar, cara É, é, é Sabe quando é tipo Tua honra, tá ligado Tá em jogo Poxa, tu precisa matar aquele cara É tipo isso Eu não deveria ter pulado aqui Ai Que droga, velho Galera, não me salva Não me salva Não me salva Ele é um leatherface Ele vai lá apagar o totem Agora dá pra me salvar, velho Ah, só que eu tô sem DS, né Droga DS poderia jogar agora Ah, aquela porta também tá zerada A outra porta eu nem sei onde é que tá Guys Eu vou morrer Deixa eu morrer Deixa eu morrer Não me salva Vai todo mundo morrer, cara Isso Boa, 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 boa Sai de mim Ih, ele esperou um BT É isso mesmo? Caralho, ele foi respeitoso agora, mano Tipo, muito Eita, guys Eu não sei não, hein Eu vou me mostrar pra ele aqui, ó Vem, que eu sei Eu sei que tu me quer Isso, eu sei que tu me quer Vem Não, ele não me quer mais, velho Agora ele tá jogando pela uma kill dele Ai, calma aí Eita porra Vai dar merda Ladderface que não campera Primeira vez que eu vejo Um ladderface que não campera Ih, pegou Não tem DS Não dá Se eu te salvar, eu caio Isso, meus garotos Agora sim Eita porra Alguém tem que morrer Alguém tem que morrer Só vamos 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 Se esse cara tiver Blood Warden Ele é muito 2077, velho Boa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Cara 4k escape Nesse ladderface aí, velho Um ladderface que não campera Primeira vez que eu vejo na minha vida Eita porra A cara tá pegando Tipo Mano Não dá pra fazer 4k aqui Velho, vai Todo mundo morre pela entidade, cara Tô cansado de ficar levantando o pessoal já Quer dizer De ver o pessoal, né Vai, 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 vai Ruxa ela Ruxa ela Ruxa ela, velho Era só ter ruxado ela Ah, vou sair, cara Nesse pique que a outra conseguiu sair lá E tomando hit Dá pra ruxar e levantar ela Só vou sair, só GG Ai, mano O cara não ruxou ela E me fez um bodyblock ali Impedindo que eu fosse Não sei como é que o cara tava também Vai que o cara não tivesse full Podia dar ruim, velho Também não tem mais DS Ladderface pegou ela Achando que não tem mais DS Acertou Agora a outra passa pro save O que que ela tá fazendo, velho Vai embora Ah, ela quer tirar o gancho Não, mas ela não tem um perito pra tirar gancho Nem caixa de ferramenta essa Mano, se ele tiver um Blood Warden agora GG Bela partidaça É, ele tava bem no meta Não, mas ela não tem mais